Olá a todos, hoje eu trago informações a respeito do fechamento do mercado de reposição na segunda semana de janeiro de 2019. Apesar de poucos negócios efetivados, o aumento das especulações nesses primeiros dias do ano já vai desenhando como será o mercado de reposição em janeiro, com procura aquecida e vendedores segurando a produção. Diante desse cenário, desde o começo do mês até aqui, na média de todos os estados e categorias pesquisados pela Scott Consultoria, os preços dos animais de reposição subiram 0,4%. Para os próximos dias, o volume de chuvas e as cotações da rouba do boi gordo ditarão o poder de retenção e o poder de compra dos agentes do mercado. Lembrando que estamos entrando na segunda quinzena do mês, período no qual há um menor consumo por parte da população e uma tendência de preços menores para a rouba do boi gordo. Isso então pode diminuir o ímpeto de compra dos recriadores e invernistas. Por outro lado, as pastagens com maior capacidade de suporte garantem à ponta vendedora um maior poder de barganha. Então, para quem for negociar, atenção a essas variáveis.